É isso aí rapaziada que acompanha o trabalho Emerson Brasso novamente entrado com banjão aqui ó Pra você tá comprando a minha loja virtual emersonbrasamusic.com.br Hoje é dia 21 do 6 E eu tenho esse banjo aqui A pronta entrega aí pra você aí Então se liga no som dele aí ó Agora vamos pro outro banjinho Fazer outro testezinho aqui Beleza? Esse aqui é o banjinho Acabamento mais simplesinho Você pode também tá comprando na minha loja virtual Beleza? O acabamento dele é um pouquinho mais simples Mas é o mesmo tamanho da caixa A mesma medida Tudo certinho aí pra você Beleza? Pra você tá comprando Beleza? O detalhe desse banjinho aqui é mais barato O custo dele é mais barato Só que porém o acabamento é um pouquinho mais simples Mas o som aí se liga no som aí Vamos lá Beleza galera? É isso aí Agora espero você comprar emersonbrasamusic.com.br Qualquer um dos dois banjos aí A pronta entrega hoje é dia 21 do 6 Se não comprar hoje Depois vai ter que esperar alguns dias aí pra tá comprando É pra tá recomendando o seu banjo aí Tem outros banjos também Caixa de 9, Emerson Brasa Mazinha Web E o Grande Pre Na área Valeu Valeu Tchau, tchau.